Quanto tá o rosa? O rosa é 45. Os tamanhos são até o... Esse tamanho único. Ah, tá. Todos os tamanhos únicos? Isso. E o de paitê? O de paitê é 40, calça. O conjunto? O conjunto matelacelha é 40 reais, que é esse vinho, né? É só fácil, então? É, entre 40 e 35. Tá. E os bóris são seus também? Os bóris, os com tule e renda 25, de malha canelada 25. Aí tem o camisetinho básico também, tem aquela off ali. O macaquinho, na verdade. O macaquinho tá 45. O tamanho dele? É o único também. 42, né? Isso, até o 42. As peças, mais ou menos, até o 42, né? Do 38 ao 42, a maioria. Conseguiu, Gad? Cadê o telefone? É no Insta, melhor falar no Insta. No Insta? É. Esse telefone não, então? Tá, então o que tá valendo? Cadê? Peraí, deixa eu colocar aqui pra mim. Gente, o que tá valendo é o Insta, tá? Aqui, ó. Vou até deixar bem... É, lá tem os contatos atuais. Ah, no Instagram tem os contatos do WhatsApp. Tá. E tem modelos também, vestindo. Poxa de todos os modelos, que além do que tá no manequim tem mais coisas. Tá. Aqui também é seu? Não, também sim. Mas eu posso poder dar. Aqui, pode... É o mesmo cartão? Não. Me dá o cartão, é seu, Carol. Também até o 42? Não. O dela é... As blusas são tamanho único e as calças são PMG. Aí o vestão é 44. A G até o 44, a M 40, 42 e a P 38. E o preço? As calças 35 e as blusas 20 reais. A ciganinha, né, e essa outra com detalhe franzido no meio do busto, são as de 20 reais. E a podrinha, que seria essa branca, são 10 reais. Ali é seu também? Isso, vai até o conjunto de cobra. Até o conjunto, tá. Elas são vendidas separadamente, mas algumas estampas dá pra fazer conjunto. Tá. Contato aqui, entrega em ônibus, né? Faz correio? Entrega ônibus, faz correios. A partir de quantas peças? O ônibus são 150... Agora, na verdade, até o mês de julho é 100 reais o mínimo. Ah, 100 reais? Que legal. Normalmente é 150 ônibus e 200 correios. Que legal. Olha, lindos conjuntos já entrando uma pegada de verão, né? É, uma coleção de transição, né? Então tem essa pegada, sim. Certo, muito legal. E aqui bem embalada, né? E um pouco de social também. Ok, obrigada. 40 reais o conjunto. Qual o tamanho? PMG. PMG. As calças ali? 30. 30 reais. 30 reais. Aqueles de manga flare é quanto? 25. 25 de manga flare. Essa. Aquela pantalona é quanto? A verde? 35. Qual saia? Aquela pretinha. 20. Essas blusinhas aqui são suas? São. Quanto? 25. 25. E os coletes? 20 coletes em promoção. 20 coletes em promoção. Várias cores. Aqui o contato dela. Tour no Shopping Tower Tears, né? Aqui não é seu, não? Não. Aqui tá fechado, que pena. Tá, o cartãozinho. Já filmei? Eu vou mudar de estação aí, vai ser filme. Tá. Macacão 65, vestido 40, blusas de princesa na faixa de 3x100, contato dele. E esses moletomzinhos aqui, não é moletom, é soft, né? Pelúcia, 35, pelúcia, que gracinha. Um capuz, esses daqui, esses tem capuz e com pérola. Outro macaquinho aqui, que gracinha, as cores. E tudo PMG, né? Isso. Essa saia também é sua? É. Essa verde tá quanto? 60. 60. 60. 60. 60. 60. 35, 3x100. Esse aqui também, 35? Todos 35, 3x100. PMG. É só as blusas ou as calças também? Não, cada uma. Só as blusas. Várias cores. Oi! Cortona. Eu vou lá, viu? Tá bom. Pode ser doce. Contato dela. Obrigada, viu? O que é isso no estado? Macacão. Ah, tem macacão também. Não tá no manequim, né? Ainda não. Esse aqui é seu também? Também. Ah, deixa eu mostrar. Ai, que gracinha. Deixa eu ir abrindo assim. É esse aqui que não tá no manequim, né? Esse tá no manequim? Esse tá no manequim. Aham. Esse também. Deixa eu ver se tem algum que não tá. Tem. Vou mostrar. Esse tá. Esse duas cores aqui. É aquele... Ah, é aquele Paris ali. É o de Paris. Aham. Ó, é aquele ali. Aí é lindo. Eu pensei que fosse um colete. É uma blusa. Muito legal. Obrigada, viu? O contato. Quanto tá a saia? Tá 25 reais. E a plissada? 30. 25, 30. A plissada mais curta? Essa tá 30 também. Essa azul? 25. Tudo PMG? É... E GG. E GG. Tá. O contato dela já tá ali. Essa aqui... É quanto é essa? Essa é 30 também. 30. É. Tá. Aí tem uma plissada estampada, né? Estampada. Olha que legal. Essa é de quanto? Essa são de 35. De 35. O contato dela ali. Tá. Ela tem dois box. Mas eu já mostrei o cartão. As blusinhas são suas? São. Quanto tá? São 25 reais. 25 as blusinhas. E a manga curta? É tudo manga curta? É. 25. PMG, né? Isso. PMG, 25 reais. Então você tem dois box. Ali atrás e esse. Esse qual é o número? Ah, tá aqui. 44. 44, gente. Esse é 44. Aí tem um no outro corredor. Tá. Quais tamanhos que você tem? PMG? A graça aqui. PMG. Variação de tamanhos e cores. Aqui o telefone. E tem muitas blusas lindas que vão de 25 a 35, né? E as calças de 25 a 45. Aí vai depender do modelo. Tem saias também. E tem no Instagram, né? Aí entra no Instagram pra ver. Os preços, assim, você passa no WhatsApp? Se alguém pedir? Preço só aqui na física. Aqui. Aquele chamise, por exemplo, bege? 45. 45. Tá. Deixa eu ver o que mais eu achei super legal. Essa saia evangélica aí que todo mundo gosta. 40. Vamos ver aqui. A clochar listada. 30 reais. 30. Então, vocês estão tendo uma ideia de preço, né? E esse vestido que tem um barrado? 35. 35. Tá. O blazer? 50. 50. E tudo PMG. E variação de cores. E variação de cores, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de preço, porque não dá pra falar preço de tudo, é muita coisa. Então, lindos, lindos. E faz entrega em ônibus? A baixa de 600 reais. 600 reais para entrega em ônibus. E correio faz também? Correio não. Correio não. Aí usa a minha assessoria, gente. E aquele ali também é seu? Aquele macaquinho? O macaquinho tá quanto? 50. O macaquinho é 50. Cetinho. Cetinho. Aham. Aqui é uma moda boutique. Esse corredor é moda boutique. Do Tower Tears. Um preview de verão. Um verão. Alguns vestidos de... Pacacão. É, viscose, né? Crepe. Crepe. Qual faixa de preço? Deixa eu ver um pouco mais pra trás. 50 reais. 50 reais a faixa de preço. Tá. Obrigada. Cartão dela. É mousse as blusas? É lã mousse? Ixi. Então. É com elastano? É com elastano, né? É mousse. Tá quanto elas? Essa daí tá 35% e 3%. 3%, 35% no varejo. Ai, são bem bonitas. Todas elas pode variar. Bem bonitas. Bem bonitas. Uma linda que é a outra. Olha essa roxa. Compridona. O tamanho é PMG? Único. A única vai ser até 46, né? Vai ser até 46, né? Com certeza. Eu sigo. Tá. Obrigada. Obrigada, Vivian. Banca nova. É, semana que vem já tem. Tá, banca nova aqui no Tower Tears. Plus size. E tá quanto o macacão? O macacão tá 65. Você faz envios em ônibus? Faço envio pra todo o Brasil. Fala seu telefone. 98373-6106. Tá. Vai até o G3. Isso. Tem peça até o G4. E o preço é o mesmo até o G4? Ou muda o preço? Não, não muda o preço. Quanto tá o shortinho? O shortinho tá 59. Tá. O que mais você tem aqui, né? A blusinha é quanto? A blusinha é 37. E esse aqui é o macaquinho? O macaquinho, isso, 59. É seda, né? Seda crepe. É, crepe georgette. Crepe georgette, tá lindo. Quanto você falou? 59. 59. Do GG ao G3. Tecido fino, finíssimo, de boutique. E esse cardiganzinho? Tá 25, do GG ao G3 também. E embaixo tem o macacão? Tem o macacão, exatamente. Ai, que lindo. Também vai do G1 ao G4. E também é crepe ou é viscose? É viscose. Esse é viscose. Olha que gracinha. Manguinha dele é curta. Manga curta. Olha, curta. Ai, que fofo. Até o G4. Até o G4. Repete o preço? Ele tá 65. 65. Isso. Tem um elástico, tem bolso, tem tirinha, tem feitinho, tem tudo. Exatamente. Tá arrasando. Tem nessas estampas. Boutique nova. Ninaplus. Olha, gente, várias estampas. Esse aqui é o macacão. É o macacão. Ah, ele. E isso, em outras estampas. O preto e outras estampas. Tem no cinza também. Tá. Você era de onde antes? A gente tem uma loja em Guarulhos e agora a gente veio pra cá. Confecção própria? Confecção própria. Tudo fabricação própria. Ah, que legal. Olha, short de linho. Então começou bem já com uma blogueira aqui. Ah, é ótimo. Tá bom. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Skinny, jacara. Esse xadrez, por exemplo. O xadrez é 50. Olha. Mangalonga, 55. Skinny Flair, 45. 45. Skinny Flair. Aí, chegando aqui, muda o preço. Que é jacara e já vai pra 50, né? Que você falou? 50 reais. Esse é jacara também? Esse xadrezinho? É. Que graça. Opa. Tchau, na semana eu venho. Tá lindo os conjuntos aqui no Shopping Tower. Tchau. Esse é o cartão. Só roupas maravilhosas. Olha o kimono. 30 reais. E o... Isso é um vestido ou um conjunto listado? Conjunto. PNG? Não. Tamanho é único. Mas vestido até 44. Até 44? Todos eles. Tamanho único. É. Quanto tá o listadinho? Tá 30. O conjunto aqui do meio? 45. 45. E o conjunto de saia? De poliamida. Essa é 55. Qual que é a poliamida? Essa daqui. Saia de poliamida. Ah, tá. 55. Ah, é um tecido... Olhando assim de longe parece que é viscose, mas é um tecido mais fino. Isso. Kimono maravilhoso. Aqui são as cores do... Do conjunto. Tá. Aqui o rosa, esse conjunto laranja, esse aqui, né? Uhum. E esse roxo? São vestidos. Vestidos igual aquele? Uhum. Igual aquele conjunto. São vestrados também. Uhum. Aí aqui desse lado é seu também? É. Quanto que é o salopete? Tá 30 o conjunto. A blusinha e o salopete. Ah, blusinha e o salopete. 30. Esse conjuntinho também 30. Esse conjuntinho 30. Tá menos 30. Esse 30. Aqui é seu também? Não. Aqui não. Tá. Obrigada, viu? Que lindo. E o tamanho? PMG. 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 Tá. 50, 35 o culto e 45 os outros. Aquele vinho também? 50 o vinho. Aquele é transpassado, né? É. Aquele lá será que vai até o 46? Por ele ser transpassado? Sim. Vai até 45. Aí os vestidos. E esse aqui é transpassado curto? Isso. Quanto? 35. 35. 35? 35. Tá muito lindo também. E desse lado também é seu? Não, é o seu. É o seu. É o seu. É o seu ou esses três? É o seu. 35. 35. 35. 35 onça. Preto? 50. 50. E aquele a gente já falou 35, né? 50. Uhum. Tá. Tá.